Olá, olá! Como você está, meus amigos? Aqui é a professora Carol e eu vim trazer hoje uma super class. A nossa class está tão animada, vocês não imaginam o tanto de coisa legal que a professora trouxe. Vamos ter song, vamos ter games, vamos ter uma review, vai ser uma delícia. E para a gente começar naquela animação que a gente gosta, vamos cantar o Hello Song, naquele jeito. Acesse o link na descrição do vídeo e depois você volta aqui com a teacher para a gente continuar na nossa super class. Vamos lá! Muito legal! Agora me conta uma coisa. Me conta outra coisa. Como que está o weather aí hoje? How is the weather? Is it sunny or cloudy today? Oh, very good! Aqui na minha house, it's cloudy. Eu estou até usando um sweater. Vamos lá então? Vamos começar a nossa class com uma song? Olha quem que está aí nessa song! É, hoje nós vamos ter a companhia dos frogs. Olha, a nossa song é muito divertida. Então, antes de você acessar o link da descrição, afasta a sua chair e deixe um espaço para você poder, ó, dance, 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 para você dançar juntinho com a music. Let's go! Então, vamos lá! Não se esquece, pausa o vídeo aqui com a teacher. Let's go on! Great! Very nice! Bom, agora que nós já vimos a song com os frogs, que tal se a gente lembrar um pouquinho o que eles fazem? Jump! Hum, será que você consegue fazer isso também? Eu vou fazer! Let's go! Jump, jump, jump Jump, jump, jump Jump like a frog Jump, jump, jump Once more Jump, jump, jump Very nice! E agora? Oh! Hop, hop, hop Let's go! Hop, hop, hop like a frog Once more Hop, hop, hop like a frog Uhul! Bye-bye, rabbit! Very nice! Uau! Ufa! Did you like this? Uau! Então, quer dizer que o frog faz duas coisas? Jump, jump, jump And hop, hop, hop Hum... Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Teve um dia que eu estava andando pelo jardim E aí, eu vi que tinha um frog passeando por lá. Esse frog estava indo para a casinha dele. E a casinha dele era uma flower. Nem te conto o que aconteceu. O frog ficava pulando, 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 igual esse que está aí na telinha. E olha, teve um momento que ele foi e se escondeu dentro da flower. Será que você sabe me dizer qual é a color da flower que esse frog mora? What color is that? Oh, yes! Orange! Uau! Very nice! Mesmo assim, tinha um outro frog Que também morava dentro de uma flower. E aí, ele também se escondeu e foi para dentro da flower dele. Qual será a color dessa flower que ele mora? Oh, yes! It's blue! Olha lá ele dentro da flower. Jump, jump, jump Very nice! Tinha mais um frog. E ele estava jumping, jumping, jumping Até que ele foi para junto da flower que ele mora. E esse, qual é a color dessa flower? Wow! It's red! Beautiful! Oh! Tinha mais um frog. Será que você adivinha qual flower que ele morava? Red or yellow? Hmm... Yes! The yellow one! Uau! Todos os frogs moravam juntinho de uma flower. Olha que legal! E você? Já viu um frog de pertinho? Yes! Oh! Uau! Os frogs têm uma color. E qual é a color que os frogs têm geralmente? Yes! Green! Então, hoje, como a nossa class foi toda sobre frogs, que tal se nós usarmos a color dele para completar uma atividade? Let's go! Right! Então, olha só. Você vai pegar o seu book e vai abrir ele na página 59, Onde tem essa ball gigante? E adivinha qual é a color que nós vamos usar para colorir a ball? Yes! The green's color! The frog's color! Yes! Então, olha só. Prepare a sua tinta, ou crayon, ou pencil, na color green. Pode pintar a sua ball com muito capricho. E aí, depois você me mostra como ficou. Para isso, pausa o vídeo aqui com a teacher. Let's go! All right! E aí, deu certo? Você coloriu parecido com o da teacher? Eu usei tinta. Olha que legal! Yes! It's green! Can you say it? Green ball! Repeat! Green ball! Good job, my friends! Puxa que aula legal! Eu adorei! E olha, depois eu vou contar para minha mama e para o meu daddy como que o frog faz. Jump, jump, jump! Hop, hop, hop! Yes! Você também pode! Combinado? Ok! Então, vamos ficando por aqui. E em breve a gente se encontra de novo. Ok? Great! Kiss in your hearts. Bye-bye, my friends! Bye-bye, my friends! Tchau.